Atenção já! Atenção, pode ser. Tivulhante, a frente. Aperte, vem o vídeo que vai atacar o dia a gente. Vai já! Balança, balança, até o corpo. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui com a família Araújo, porque hoje a gente vai gravar um vídeo bem legal pra vocês. E a Sara e o papai vão ficar com uma melancia... É, vai ficar. Vão se sentir grávido, porque vão estar segurando uma melancia, pessoal. A melancia... Ah, o papai já tá grávido já. Aí vão ficar o dia todo com uma melancia pendurada e eles vão saber como não é fácil estar grávido, né? Quando eu abaixo a fia, abaixo o bloco. Tô grávida. Isso é o quê, Rafa? Saiu fio! Saiu! Enchei de fio. Então é isso, pessoal. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Aqui em casa tem duas melancias e... Vamos pegar lá, Sarinha, as melancias. Vamos lá, cara. Deixa eu virar aqui a câmera. Vai, o papai vai pegar aqui a melancia. Não, fica aí no chão, vai cair. Olha só isso aqui. Ah, melancia. Não, acho que dá pra botar na roupa, mamãe. Não, mas não é na roupa não, vai cair, Rafa. Vai embora, sem sacar. Não, não dá certo não. Tem que se pendurar, que é pra vocês sentirem o peso. Assim é fácil, quem vai? Que saca! Assim é muito fácil. Meu Deus! Não, não, não. É isso mesmo? Eu acho que... Deixa eu... Segura aqui, Rafa, pra eu ajudar a Sara. Não, deixa eu gravar. Deixa eu ajudar a Sara aqui, pessoal. Deixa eu gravar. Vai segurando, tá, Sara? Pessoal, ela vai gravar. Olha, gente. Vamos ver, né? É... Segura, segura, tá? Vai ficar bom, ela vai ficar assim. Segura aqui, mãe. Mãe, sai da frente. Tem que segurar o bucho. Em vez do papai ir fazendo como a gente, né, Sara? É melhor. Puxo. Ah! Sara! Será que isso vai dar certo? Isso vai cair no chão, irmão. E aí eu machuco o dedo, quebro. Segura, 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 segura. Eu ma... Eu quebro o meu dedo. Vai embora todo um papel filme. Eu quebro o meu dedo. Faça, faça. Que barriga. Essa barriga. Eu acho que a cabeça do bebê tá assim, ó. Olha o tamanho da tua barriga, menino. Joga o pom pom pro lado. Não! É que é pra segurar aqui. Opa, essa barriga tá muito estranha. Tá muito estranha. E pra pular é difícil. Eu acho que assim é melhor mesmo. É, é, é. Porque sempre tá sentindo só. É, é. É. Parece que a cabeça tá pra frente. Toma o meu filho! Vai, ó. Se é celular, você vai quebrar e eu não pago o outro não. Ai, fica doendo a barriga, não é? Talvez. Como é que você tá sentindo? Eu gostei desse. Pai, você devia botar um negócio baixo pra trás. O Tafo tem no barriga? Fuma o rosto, ela fica fumando. Ah, pessoal, a gente vai experimentar o que a mamãe passou. Experimentar o quê? Comida? Só que, claro, a sensação sempre vai ser diferente, né? Pronto, eu acho que já tá bom. Deixa o meu assinante. Ui! Ah, a senhora ficou engraçada. Essa barriga de sal tá meio pra baixo, né? Já tá passando, hein? Manda a gente fazer coisa, Amanda, vai. Tu e a Lóa? Primeiro é, primeiro é. Ó, fala que eu tenho um. Primeiro é. Fala. Primeiro é. Eu quero que chupa limão. Quê? Chupa limão? Não, mãe, nada é. É, deixa eu falar. Eu quero que... Deixa eu falar. Vai, eu quero que vocês dois pulam, não pulam, pulam. Nossa, eu acabei de torcer meu pé. Vamos. É o desafio, tá? É, tem que segurar o nosso filho. É, tem que segurar o filho. Senão o bebê vai cair, vai se quebrar. Pois é. E tem que ter cuidado que quando tá no tamanho de uma melancia, é porque tá perto de ganhar. E é o quê? O bebê. É melhor segurar, vou. Vai, Sara. Tenta subir com a barrigona. Vai. Você quer saber? Essa barriga tá pequena, né? É, realmente ainda tá pequena, pessoal. Vai pulando. Vai, velho, velho. Vai pulando. Oxi, não. Ai, que verdade. Não, não. Não pode. Não, mãe. Ah, mãe, como você conseguiu pular? Não, Rafa, não pode. Não, só pra dentro. Oxi. Vai. Conseguiu? Gente, o papai ficou com vergonha, porque ali tem gente, ó. Oxi, mas é um desafio. Eu achei o meu mali, construindo o coro, tá vendo tudo. Eu vou, não, gravar ali, não. Vamos gravar aqui dentro. E eu pulando lá, bimboa, e três caras olhando assim. Não, você entendei nada. Você entendei nada, não tem sapinho. Vamos lá, Eloai. Eu tenho que colocar dois caras olhando. Isso aí. Mas não é meu filho, não. Vai, que era, é, 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 briga de barrigão. Ó, ó, vai. Vai, vai cair o chão. Tem que segurar o filho. Vai. Vai, é sério, pra ver que consegue. Dá pra não esmagar. Vai. Barrigão, barrigão. Não, acerta não. Ai. Põe, põe. Meu Deus, cê. Ah, tem, põe, põe. Não é assim que a mulher faz... Vai se lutar assim, né? Ai, gente, essa cena, gente. É, vamos ver. Deixa eu ver. Lavar uns pratos com a barrigona. Oh! Ai, meu Deus. Vamos, lavar os pratos com a barrigona, cê. Vai. Vem, vem. Vamos lá. Tá, o papai maior, mãe, ó. Como é que é do seu lado? Ó, pois é, não dá pra ver, né? Olha só a situação, ó. Ó. Tá quase molhando a barriga, gente. Ó, é assim que a gente passa. Vai tu, Sara, pra ver. Vai lá assim, né? É. É, é, é. E você dá ela. A barriga, tá apertando. Tem que ficar de lado, ó. Ai, Sara, que dá pra tudo ver. Ai. Vamos botar uma maçã. O de Sara é pequeno no teu, é mais grande. Tá nas coxas. Vamos, vamos, vamos botar uma maçã. Já tá com dor de coluna. Vai nascer, vai nascer. Ai, vai nascer. Já tá com dor de coluna, né? Já? Oxi. Ah, vocês mulheres são guerreiros. Olha, a gente passa nove meses com a barrigona assim. Eu já vi, tô assim, ó. E aí, Sara? Para de olhar pra cá, viu? Esse cabaixado estranho. E aí, Sara? E aí? Agora, dançar a música da Sara. Vamos ver. Vai. Dançar, vamos lá. Pera. Cadê meu celular? Deixa eu pegar meu celular. Não, não vai postar isso. Aham? Vai furar minha maquinha. Olha aí, que poderia ter feito com balão, né? Não, que tem que sentir o peso. Tem que ter um negócio de peso, rapaz. É, é, vocês não estão entendendo. Vamos, vamos contar a roleta vira e volta. Ó. Não, vamos do avião. É, a roleta vira e volta é que quase nunca canta. Vamos contar a roleta vira e volta. Então, deixa eu procurar aqui. Mas para! Me bateu no meu filho? Porra! Ô! Não tem cabeça isso aí. Bora lá. Vai. Já. Essa é pra geral não sai. Pro lado, pro outro. Leta vira e volta. Pro lado, pro lado. Vai, Luan. Vira, vira. Pro lado, pro outro. Dançando mesmo, já. E pulando. Pro lado, pro outro. Isso aqui cai, não vai dar sangue. Vai. Ai, senhora, com... Ó, tá vendo? A gente, mulheres, sabe. A gente, a gente sabe. A mulheres, ó. Tá vendo? Calma aí, rapaz. É bom, ó. Pro lado, pro outro. Vamos lá. Vai, ó. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Ah, isso aí é muito fácil. Vou botar. Nossa. Pera, aí também dá demais. Vamos aqui, ó. Já, o avião. Não, ele tem que cair no chão. O avião, o avião. Vai. Vai, agora isso aqui é de pular. Ah, não mexeu com o meu filho. Já, vai. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Não, gente. Pelo amor de Deus. O papai tá cansado demais. O que é isso, mano? Eita, eita, eita. Pessoal, a mamãe vai colocar. Bota aí. Vai, Luan. Põe que eu vou colocar. Bota aí pro baixo. Pois é, pessoal. Mamãe acabou. O filho aparece um pouco, tá? Nessa roupa. E aí, mano? E é bom o peso? Pessoal, aqui não, hein? Tem dois ulhos. Tem dois ulhos. Isso não dói, não, a barriga, gente. Sara, teu bebê vai cair. Tem dois ulhos. Mas, gente, ainda tá maneiro. Tá maneiro? Pode. Sério? A maneira mais pesada que isso. Pessoal, já tá. Minha nossa. Isso aqui é só um pouquinho, né? Sarai. Eu quero ver vocês deitarem. Não, sentar, sentar. Júlia? Ele fica o peso todo indo na barriga, né? Dói o estômago? Não. Ô, gente, eu vou fazer assim, a mão se explode. É, bota a mão nos pés pra ver. Estourou. Alguma coisa estourou aí? Mas, ó, faz assim, entendeu? Aí, se eu fazer assim com o bebê... Pode comer a balancinha. Não, ela quer comer a balancinha. Ela quer comer o filho de vocês. Ela quer comer uma balancinha com um gosto de... Vamos fazer assim, uma corrida de grávidas. Uma corrida, vai. Uma corrida, vai. Não, vai ter feito tudo. Não, vocês. Ó, tem que correr até ali e volta. Aí, pede o like. Segura a barriga. Vai devagar, então. Vai, vem de lá. Quem chegar primeiro, pede o like. Vai correr também, ó lá. Segura a barriga, tá? Sai da frente, vão atrapelar tudo. Segura a barriga, tá? Já. Já. É bom correr. Ai, não. Era aí, não. Era aquilo, ó. Vamos pedir o like. Sara, segura esse negócio. Se isso cair, estoura. Ai, melar o chão todinho. Vamos pedir o like. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pedir o like? E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like, dê o like, dê o like. Se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau. Tchau. Resta. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto